Fala aí gente, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trará com vocês, e se o Ultra-T fosse fulgado? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, lembrando que esse aqui é o segundo episódio da série e se tal alienígena fosse fulgado, o primeiro foi o episódio do massa cinzento, você não viu, clica aí no card mas enfim, vamos aí pra outra, é legal né cara, que tipo, o segundo episódio e o primeiro tem uma correlação por causa que galvanianos e mecamostros galvânicos, são espécies que são correlacionadas é muito interessante isso, mas vamos entender aqui como é que funciona se você não sabe o que é fulgado, eu vou explicar aqui de uma maneira mais resumida por causa que eu já expliquei bastante de fulgado aqui no canal, basicamente é assim quando o bem se transforma no alienígena, o DNA alienígena é injetado no DNA do bem, ou seja, faz uma fusão é injetado no DNA alienígena, mas ainda mantém uma parcela do DNA humano do bem que isso vai conter aí a personalidade, a memória, a consciência, entendeu? por isso que mesmo sendo transformado, o alienígena ainda é o bem porém, confirmadamente por Duncan Roleal, co-criador de BN10 existem dois alienígenas que eles são 100% desenvolvidos que são o Feedback e o Fantasmático, eles são 100% um condutóide e um ectonurite só que mesmo assim, eles ainda são o bem, o bem ainda tá ali, tem o controle deles através da memória genética, mas isso traz consequências, no caso do Feedback a consequência dele ser um alienígena full-blah, 100% desenvolvido é que quando o bem se transformava nele, ele se sentia melhor sendo o Feedback mais do que quando ele tava na forma humana, então isso deu a ele um vício no alienígena que isso era prejudicial pra um alienígena ficar dependendo de uma única forma de vida alienígena já no caso do Fantasmático, é por causa da parcela do DNA do Zizker o Zaytunuriz tem uma genética muito doida aí, que ele consegue sobreviver através de uma única finta de DNA a sua consciência, então por isso que a consciência dos Zizker tá ali no DNA do Fantasmático então ele conseguia se manifestar ali, controlar o corpo do bem transformado no Fantasmático então essas são as consequências aí desses alienígenas agora aqui, nessa série a gente mostra o alienígena full-blah e sempre tem também as suas consequências né, dependendo aí da espécie então vamos pro Ultra-T, vamos entender aqui o caso dele, por causa que ela vem o Ultra-T é um dos alienígenas não full-blah, que é menos full-blah né, eles ficaram em segundo lugar o primeiro é o Nanomec, por causa que o Nanomec ele é 50% o nanochip e 50% o humano é tudo por questão de segurança, mas no caso do Nanomec isso ajudou ele, ele deixou ele mais cabuloso né, por causa que os nanochips eles tem uma adaptação, aí os humanos em M10 eles também tem uma adaptabilidade muito boa aí juntando os dois dá uma adaptabilidade muito boa pro Nanomec né, e também fora que ele consegue resistir a rainha, ele não é controlado pela rainha diferente dos outros chips e galera, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui de como seria se o Nanomec fosse o alienígena full-blah logo adiantando aqui, que seria bastante diferente e mudar muita coisa o Nanomec sendo full-blah e não seria do jeito que a gente conhece ele, ele seria bastante diferente de você se você quer esse vídeo, deixa aí nos comentários beleza, mas agora o Ultra-T, por que é que ele é incompleto? por causa que os mecamorphs eles não podem atualizar o tecido vivo então esse é o motivo aí de que o Ultra-T ele tem a voz do bem é só que é claro né, a voz do bem é só que mais robotizada então nisso difundir o DNA mecamorph com o DNA do bem por ele não poder atualizar tecido vivo, não poder atualizar ali as cordas vocais do bem assim fazendo com que a voz do Ultra-T fosse a mesma do usuário tanto que acusado do Ultra-T do Kevin, a mesma voz do Kevin em Gwen 10, o voo Max se transforma no Ultra-T, ele mantém a mesma voz tudo mais robotizado, mas assim, ainda continua sendo a mesma voz agora no reboot, né, vocês perguntam no reboot aqui, o Ultra-T do reboot não tem a voz do bem então isso quer dizer que o Ultra-T do reboot, ele é completo? beleza, vamos esclarecer aqui a questão do Ultra-T do reboot também só que é um bagulho que vocês podem até pensar que não, mas é bastante complexo porque raios a voz do Ultra-T do reboot é diferente do bem não seguiu a mesma premissa do Ultra-T do clássico é porque assim, segundo o próprio dublador original do Ultra-T então ele tem credibilidade pra falar do Ultra-T, né, no caso que foi ele que fez a voz do cara ele disse que a voz do Ultra-T é uma interpretação da voz do bem só que mais profunda, tipo, como se ele estivesse em um corpo de uma outra pessoa só que ainda sendo ele, daí ele sendo um adulto, só que falando ainda como criança, entendeu? tipo, é como se fosse uma criança com voz de adulto, tipo, a voz do bem só que mais profunda, entendeu? num corpo de outra pessoa, só que ainda sendo ele assim, tendo uma voz diferente só que ainda sendo bem, entendeu? é um negócio complexo, mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é a interpretação da voz do Ultra-T do reboot porque é tipo assim, ó, uma maneira mais prática de explicar é pegar o bem do reboot, é colocar a alma dele, a mente dele em um outro corpo, né, de um adulto então a voz dele vai tá diferente, né, vai mudar aí, né, as cordas vocais vão ser a da outra pessoa mas ainda vai ser o bem ali, porque é a mente do bem não é que nem acontece lá no episódio do bem de novo, de um universo que não tem nada a ver aquilo ali, não faz nem sentido tipo, o bem de 11 anos tem a mente dele mudada pro corpo do bem de 16 anos e vice-versa aí como é que, que raio de lógica temporal foi essa aí que fez com que além de mudar a mente, mudou também as cordas vocais pra o bem de 16 anos tá com a mente e a voz do bem de 11 anos, entendeu? tipo, não era pra ele continuar mantendo as cordas vocais do bem de 16 anos e vice-versa, né? não, assim, eu entendo, né, que fora do universo da série isso aconteceu pra gente poder identificar que ali era o bem de 11 anos, o corpo do bem de 16 anos e vice-versa, né? mas dentro do universo da série não faz sentido isso, entendeu? então, era pra manter a mesma voz, trocou só a mente e não as cordas vocais enfim, mas no caso do 3T é isso só que assim, isso é só no original infelizmente aqui no Brasil muitas coisas se perdem, né? tipo, não foi de tuanguia, de como dublar o 3T que tinha que ser essa interpretação do 3T tipo, a voz do Benção, que é mais profunda e tudo mais porque se fosse assim, eu acho que faria bastante sentido o 3T ser dublado pelo Clássio Souto, né? que é o dublador do Ben 10.000, o dublador oficial do Ben 10.000 aqui no Brasil, né? dublado dos Ben 10.000, inclusive o do Reboot eu dava pra ter feito isso, só que infelizmente aqui no Brasil a gente não tinha essa informação mas enfim, isso faz com que o 3T do Reboot seja completo? ele pode atualizar o tecido vivo? não, no caso assim pelo fato do 3T do Reboot estar é dito aí que é uma interpretação da voz do Benção mais profunda, sendo adulto, falando como criança no corpo diferente, só que sendo a mesma pessoa, beleza? de toda forma, é uma voz diferente então, isso mostra que o 3T do Reboot é mais completo do que o 3T do Prime claro, em que existe assim, feitos, essas coisas os dois eles tem um efeito equiparado tipo, o 3T do Reboot ele pode aprimorar um skate, beleza? a tecnologia mecânica, né? faz sentido ele poder aprimorar mas o 3T do Prime também pode fazer isso ele pode atualizar tecnologia mecânica por causa que ele atualizou é uma máquina de academia, entendeu? então, em que os feitos eles tem aí os mesmos a questão mesmo é por causa da diferença de biologia, né? por causa disso como são níveis diferentes os Bens, as leis físicas funcionam de maneiras diferentes nem Benete tem isso, né? a gente vê em Heróis Unites, por exemplo o Ben vai para lá, para o universo de Heróis Unites e os seus olhos tem algumas alterações por causa, para se adaptar ali com as leis físicas do universo do Rex por exemplo, 4 braços lá no universo do Rex por causa das alterações das leis físicas ele ganhou uma calça não foi o Ben que configurou o 4 braços para ter uma calça é porque lá no universo do Rex ele é assim o Gluton do mesmo jeito ele ganhou linhas embaixo dos olhos o Rat, ele tem o seu pelo mais bagunçado até a própria diferença aí do visual do Shox 4 de Heróis Unites pro de Omniverse é tudo por causa do universo diferentes leis físicas diferentes, entendeu? no Reboot é do mesmo jeito o Enormo Monsauro do Reboot ele pode disparar toda uma explosão ali de energia verde é uma coisa que o Enormo Monsauro do Prime ele não pode fazer então tem toda essa questão da biologia diferente e isso faz com que eu não possa afirmar com certeza que o Ultra-T do Reboot full Blau ele poderia fazer exatamente as mesmas coisas ele poderia fazer tudo que o Ultra-T full Blau do Prime pode fazer porque tem algumas coisas que foi demonstrado aí que os Mecamossos do Prime pode fazer mas do Reboot não foi demonstrado mas beleza agora que a gente explicou aqui a questão do Ultra-T do Reboot vamos voltar para o Ultra-Tzão aí do Prime verdão aí que a gente conhece né e ama muito o Ultra-Humilde bom, no Prime os Mecamossos Galvânicos eles demonstraram que tem um poder muito louco ele foi demonstrado aí pelo Chip e também pelo Guarda do Asimundo que é o que? poder se transformar na tecnologia sem ter que aprimorá-la antes o Guarda do Asimundo ele estava lutando com o Kevin ele demonstrou esses poderes ele pode crescer ficar bem grandão assim aí depois transformou numa nave sem aprimorar e disparou várias explosões ali então isso mostra muito o potencial que os Mecamossos têm daí o Chip ele pode transformar toda aquela navezona lá ele pode criar toda uma armadura assim envolvendo a Jury né aquela armadura de batalha que ele faz outros feitos aí mostrados pelos Mecamossos o Bezel né que ele criou o Chip os Mecamossos podem criar a vida inclusive o Chip ele é um animal Mecamorfo galvântico o Derek ele mostrou alguns outros designs aí né os conceptos de arte Mecamossos galvânticos animais também tem plantas Mecamorfas cara os Mecamossos galvânticos eles são tão cabulosos que eles aprimoraram toda uma lua ali quando eles estão todos juntos eles conseguem terraformar todo um planeta essas coisas tem que fazer muitas coisas então eles são muito brabos isso do Mecamorfo ele poder se transformar na tecnologia o nosso saudoso Derek White infelizmente faleceu ele tinha dito que era um erro o cara que fez aquilo ali não tinha o conhecimento dos poderes do 3T só que cara isso eu não considero sabe por quê? por causa que o Derek ele não tinha um entendimento ele não tem credibilidade para falar disso ele não participou da criação da supremacia ele nem tem conhecimento de um pop-up do clássico para tu ver isso está planejado desde o clássico os Mecamossos galvânticos ele tem sua programação armazenado várias tecnologias alienígenas então ele já tem aquilo na sua programação provavelmente como os Mecamossos criaram vida através de um erro o Asimuth ele colocou isso na programação na hélice isso foi passado para os Mecamossos quando eles criaram vida e foram aprimorando essa habilidade com o passar do tempo é como se eles estivessem dentro de uma biblioteca ali armazenando todas as tecnologias alienígenas então é por isso que o chip e o guarda Mecamossos galvânticos eles podem se transformar na tecnologia porque é um poder que os Mecamossos sempre tiveram não foi coisa criada do nada não isso aí já estava planejado desde o clássico como é comprovado por esse pop-up cara você não pode dizer que é um erro e não justificar tá ligado porque beleza é um erro que o guarda fez aquilo ali se transformou na NAF ficou gigante mas por que? justifica sua resposta ah é por causa que o Asimuth queria fazer fazer um mutante ali queria fazer uma coisa semelhante ao Maué eu acho que não né galera porque isso ia dar muito pior ah será que o Asimuth por ele ser guarda do Asimuth ele quis aprimorar um pouco mais que os outros Mecamossos também não né galera por causa que o Asimuth é todo esse negócio de paz intergalata querer que os seres serão todos iguais por isso que o Omnitrix tá aí pra isso né fazer com que todos os seres sintam na pele que esse outro ser assim são todos os seres que podem conviver pacificamente então por que que ele faria isso com um guarda Mecamoff galvânico sendo que é contra os seus próprios ideais entendeu então não faz sentido dizer que isso foi um erro por isso é fato todos os Mecamoffs tem esse poder ele para pra pensar todos os Mecamoffs podem fazer o que o Maué faz só que assim é parecido só que é diferente né mas que o Maué o que que ele faz ele armazena a tecnologia dele só que a filosofia dele né não atualizar as máquinas as máquinas o atualizam agora no caso dos Mecamoffs ele tem na sua programação armazenada todas as tecnologias alienígenas e pode se transformar nela sem ter que aprimorar uma tecnologia antes entendeu é um conceito parecido na prática é parecido só que na teoria é diferente mas o Ultra-T ele pode fazer isso? assim ele nunca demonstrou esses feitos na série mas pelo fato dele ser incompleto infelizmente ele não tem esses poderes então o fato dele não ser fublau dele ser incompleto ter a parcela do DNA do Bem ali nerfa o Ultra-T mas vamos lá e se ele fosse fublau? primeiramente aquela questão lá que é passar muito tempo transformado em um alienígena a parte do bem vai sumir aí o DNA alienígena vai prevalecer então ele seria um Mecamoffs 100% completo e com isso a voz dele ia deixar de ser a voz do bem ser uma voz mais diferente e também que ele ia ter esse poder de ter esse mapa de tecnologia alienígena uma biblioteca de todas as tecnologias alienígenas armazenadas para ele poder se transformar a hora que ele quiser e qual seria a consequência disso? cara o Ultra-Tfulblaw seria muito perigoso por causa que era assim o que que aconteceria? basicamente o Ultra-Tfulblaw ele ia buscar cada vez mais e mais utilizar a tecnologia dele para dominar a parada do dentro do tipo se ele usar as tecnologias só que as tecnologias perigosas por exemplo o Aniklarg cara ele poderia se transformar no Aniklarg? ó eu penso assim que essas tecnologias mais poderosas num nível mais elevado eles não teriam assim na sua programação de primeira a gente teria que fazer que nem o chip que o chip ele gravou a configuração da nave na sua programação e a partir daquilo ali ele pode se transformar sem necessidade de ter a nave ele pode se transformar por conta própria entendeu? então eu acredito que o Ultra-Tfulblaw faria isso no caso do Aniklarg por exemplo e o Aniklarg ele é uma tecnologia alienígena por causa que os contumérios a gente pode considerar alienígena os próprios humanos são coisas alienígenas pelos alienígenas então quanto mais os contumérios então o Aniklarg é uma tecnologia alienígena que o Ultra-T poderia sim se transformar e destruir o universo cara isso é louco mas assim em questão de todas as tecnologias tem alguma exceção? sempre tem né galera no caso o Omnitrix porque a gente sabe né que no Prime né no reboot não é assim mas no Prime o Omnitrix ele tem né esse modo de segurança aí para fazer com que os meca-mossos eles não possam adulterar o Omnitrix então consequentemente o Ultra-T ele não poderia se transformar sem gravar o Omnitrix mas imagina aí cara o Ultra-T você aprimora no canhão de Tachyon que é uma tecnologia se usada para um mal muito perigosa podendo desintegrar vários seres ali e o pior ainda não aconteceu galera porque né eu disse que o Ultra-T pode destruir o universo mas não é só isso ele pode destruir o multiverso olha galera eu não tô apelotizando assim do nada o Ultra-T não é porque eu tô usando os faces né se o Pop-Up falou que os meca-mossos galvanos ele tem na sua programação todas as tecnologias alienígenas né claro contando com as exceções tudo mais é porque ele pode se transformar em todas né e o Contra-Tempo é um serviço né só que tecnológico e pode ser aprimorado pelo meca-mossos galvanos quando mostrado aí em um mundo irado irado de bem parte 1 parte 2 o bolha técnica se incrementou no Contra-Tempo é assim ele se torna o Tecno Bobo Clark Work o Ultra-T Fublau poderia fazer isso sem a necessidade de um Corona Sapiano ele poderia se transformar por conta própria por causa que ele já estaria gravado na sua programação e além do Contra-Tempo também poderia acontecer isso com o Rex né o Ultra-T poderia se transformar no Rex porque também estaria gravado na sua programação porque de boa né o Rex é um erro mas não deixa né poder ser considerado um alienígena né tem a questão dos nanites que são máquinas essas coisas poderia sim se transformar no Rex se ele pode se transformar no Tecno Bobo Clark Work que é um crono sapiano quanto mais a bomba relógio crono sapiano por isso que eu disse a questão de poder destruir o multiverso porque como eu falei ela não deixa de ser uma tecnologia alienígena então o Ultra-T pode se transformar nela só que tem uma questão é que assim a bomba relógio crono sapiano ela não é retroativa ou seja o que quer dizer ela pode destruir o multiverso pode mas em um determinado momento do tempo né no tempo presente ali o multiverso vai estar destruído agora no passado o multiverso ainda vai estar existindo entendeu porque é como se fosse antes da destruição causada pela bomba relógio crono sapiano mas o Ultra-T poderia burlar essa regra né parece que como seria ele transformado na bomba relógio só que aprimorado né por causa que é o Ultra-T ali ele poderia fazer com que o multiverso fosse destruído no presente no passado e no futuro o bicho é muito cabuloso cara se você pensar o Ultra-T full blau né incompleto mesmo né ele não entraria nesse top mas o Ultra-T full blau ele estaria aí no top 10 mais poderosos alienígenas do bem porque cara tu é doido de destruir o multiverso não é pouca coisa não vale lembrar também que alterar modificar e destruir o multiverso é algo muito perigoso coisa que a bomba relógio crono sapiana pode fazer ainda mais com o aprimoramento do Ultra-T e acontecendo toda essa destruição multiversal no presente passado e futuro os sapiens celestiais iriam se questionar disso até porque seria uma alteração multiversal então eles poderiam reverter esse efeito mas isso ia depender do querer deles imagina aí tem um lore assim né que ah o Ultra-T beleza foi no clássico né que o Ultra-T se tornou full blau essas coisas mas aí seguindo a história do bem só que sendo o Ultra-T ali no lugar do bem aí chegasse no universo aí tivesse o malware né tivesse um jeito dele lá de ressurgir essas coisas aí teria uma rivalidade ali né o malware que é o mechamwolf incompleto versus o Ultra-T que é o mechamwolf no ápice da espécie todo complexo essas coisas né bem poderosão cara que luta que luta que aconteceu ali né porque o malware mesmo sendo incompleto ele é muito mais poderoso ali que os mechamorfos os mechamorfos convencionais ainda mais com o Ultra-T tendo esse objetivo dele de ser o maioral ali da tecnologia de querer dominar tudo poderia até reformar vários planetas poderia destruir o universo se transformando em um niquilar desintegrar as pessoas com um canhão de taco poderia até se transformar naquele destruidor nalegiano lá e várias outras tecnologias que eu não citei nesse vídeo mas é galera esse aí seria o Ultra-T Fulblom um dos melhores Fulblom e mais perigosos comenta aí qual o próximo eu posso trazer aqui para o canal mas é isso deixa aquele like se inscreve no canal pois eu seja membro ativa o sininho falou e tchau